E já voltamos aqui com o Temperando o Papo, a gente já fez uma receita bem gostosa de chili com o nosso chefe Augusto. Inclusive teve alguém que ficou vermelho. Gente, se você não assistiu essa parte do programa, corre para o YouTube, o canal Ariane Fonsi, que acompanha essa receita junto com o nosso querido Gil Latoreira, que ó, deu um show na interpretação não, né? Não tem como. Perguntaram se eu estava interpretando. Como que eu vou mudar de cor interpretando? Se fosse assim, o Oscar já estava comigo, né? Além de interpretar, ainda mudo de cor. Camarão, camarão. Ô Gil, levanta aí, banda, toca um som aí que eu quero ver se Gil dançar comigo. Sabe por quê? Eu vou contar um negócio para vocês. No final do ano, né, nós estávamos juntos. Sim, é mesmo. Lembra? Fazendo o especial de Natal, Vendo Novo, as chamadas para a TV, etc e tal? Gente, eu me diverti tanto com essa pessoa aqui, dançando até o chão, a boquinha da garrafa, viu? Não acha que eu falo para a banda dançar a boquinha da garrafa ou tocar à toa? Porque essa pessoa séria aqui, vocês não têm noção do que é nos bastidores. Então, eu não sei. Não sei que música que vocês vão tocar, banda, por favor. Pode pôr a banda... Gente, tá bom? E toca um som que eu quero dançar com o Gil. Pega. Pega. Você vai chamar isso? O Gil, que é o Gil, que é o Gil. Que jornada, repimenta, boquinha da garrafa. Que beleza. Isso que é um jornalista de know-how aqui no Brasil. Jornalismo sério. Mas é sério, é o seu jornalismo, é sério. Deixa ali que vira simpatia, tá? Quem pegar o programa no meio, vai perguntar quem vai fazer que é simpatia. Vamos deixar essa água aqui. Deixa a água aqui. É uma oferta conferida. Ah, Gil Latoreira. É muito legal conhecer o Gil, gente, porque eu via, claro, sempre fui muito fã do Gil. A gente já trabalhou com negócios, o Gil era empresário e tal. E depois eu vi ele à frente da bancada também, que inclusive ele já está há anos no mercado. E é maravilhoso ver uma pessoa humana nos bastidores, uma pessoa extremamente amorosa, extremamente profissional. Sabe, um amigo de verdade. E é incrível isso, Gil. Eu acho que você, se comportando dessa maneira, você sendo você mesmo, você incentiva mais pessoas a seguirem por esse caminho, sabe? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? E você sabe que as palavras e as atitudes são muito importantes. Elas que moldam o nosso futuro. E se você ficar preso a tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente vai morrer. Então é preciso combater todo esse momento tenso e triste com palavras positivas, com ações positivas, para que o universo conspire a seu favor. Claro. E se a gente, de repente, entrar em luto total por tudo que está acontecendo, vai morrer todo mundo. Ou de depressão, ou de covid, ou de fome, ou sei lá do que. Baixar a imunidade. Exatamente. Muitas coisas podem acontecer. A gente tem que, de alguma forma, tentar ter uma vida mais leve. Porque é muito pesado. É muito pesado. A responsabilidade é muito pesada. Então, deixa o lado criança de vez em quando falar. E a gente já lhe deixa o tempo. O meu saiu da bancada do jornal, a criança já está andando por aí. E é isso que eu quero te perguntar, Gil. Porque tem muitas pessoas que querem ser jornalista, querem seguir essa carreira, querem fazer televisão. Que, inclusive, estão do outro lado da telinha porque admiram e querem aprender com isso. Como que você dissocia? Porque o jornalismo, óbvio que, sei lá, 80% do jornalismo são notícias negativas. Hoje, 99%. Olha aí. Então, como que você dissocia isso da sua vida? O que eu vejo, ao meu ver, para mim, a área é muito difícil. É difícil. A gente tem uma triste missão agora de levar essas notícias ruins para as pessoas. Mas faz parte do jornalismo. É a responsabilidade que o jornalismo tem com o comprometimento da verdade e da notícia. Hoje nós estamos vivendo esse momento difícil com essas notícias ruins, com esse número de mortes que não param de subir, pandemia, corrupção, tudo de ruim que a gente vive no nosso país. Mas você, de alguma forma, tem que levar isso com seriedade para mostrar. E não se envolver dando a sua opinião. Porque a minha opinião é uma, a sua é outra. deles, cada um tem a sua opinião. E não cabe a nós levar essa, induzir ninguém. Agora, Gil, posso te pedir uma opinião? Claro. Ô, Zaca, presta atenção aqui. O que você acha daquela equipe ali comendo tudo, devorando tudo? Não, e falando, né? E falando alto e atrapalhando a gente. O que você acha disso, Gil? Eu pensei em comer alguma coisa, mas já mudei de ideia, porque não vai ter. Não, não tem como, né? Não vai ter. O AC, por exemplo, pegou dois pacotes de amendoim e tá comendo ali. Quer dizer, colocaram dois pacotes pra todo mundo e ele pegou os dois. Eu me pergunto se o Temperando Papo virou uma feira ou é um programa realmente de TV. Não, virou um Temperando Bagunça. Total, né? Existe isso em TV séria, Gil? Existe muito. Aliás, é o que mais existe. Entendi. Que é o que nos dá vida pra trabalhar, né? Então, podemos classificar aqui como uma TV séria. Normal. Série e normal. Série e normal. Tá tudo certo, então. Sim, tá tudo certo. Então, vocês podem continuar aí com a bagunça, viu, gente? Pode, volta aí. Você não faz ideia o que acontece no camarim. Que aí eles comem aquilo que seria pra gente quando a gente sai daqui. Eles chegam morrendo de fome, não tem mais nada. Comeram tudo. Lembra do frango? Que a gente tá até hoje esperando. Prometeram pra gente um... Foi eu? Não. Foi ela. Não foi ela. Não? Ah, tá. Eu não sei quem prometeu pra gente um franguinho, a passarinho com polenta depois do jornal. A equipe inteira... Não foi nós? Não via a hora de acabar o jornal pra comer. Pra comer um frango com polenta. Isso tem uns oito meses, né? Estamos até agora esperando. Quem comeu? Alguém comeu antes dele chegar. Ah, nem chegou? Acho que foi o entregador que comeu. Porque nem chegou. Estamos há oito meses esperando o frango. Agora quem comeu pimenta foi o acê, ele tá vermelho. O acêzinho tá vermelho. O acê encheu a cara de pimenta ali. Ô Gil, é sempre um prazer assim, ter você comigo aqui, ter você conosco. Eu que agradeço. Eu amo você, amo sua vida. Obrigado. Eu sou sua fã. Recípro. E eu tenho certeza que novas oportunidades e coisas novas virão. Ah, pra quem trabalha. Eu quero estar participando. Claro. Vai pra todos nós. Nós que trabalhamos. A gente que só tem na mente ser uma pessoa boa, com humildade, não pode ter outro resultado senão esse. Eu queria aproveitar pra te desejar muito sucesso sempre. Porque, gostaram que a gente tá comentando ali nos bastidores, justamente sobre você. Eu te conheço há mais de dez anos. A gente já trabalhou em outros negócios e tal. E o teu crescimento foi fantástico nesse período, né? Obrigada. E tudo que você sempre fez foi com muito empenho, muito sucesso. E o resultado sempre veio. E eu acho que é isso. É uma evolução. Sempre trabalhando com honestidade e com a transparência que você tem. E quero também te parabenizar... A gente, né, Gil? Por falar em transparência. Pela ideia da banda. Eu amo, gente. Ficou maravilhoso. Eu comentei com eles. Eu falei que coisa maravilhosa. Porque eu tinha uma ideia, até comentei com eles, de fazer uma agenda cultural no jornalismo de música. Que legal. Que seria o que se toca aí no momento na Ásia, na Europa, no Brasil. E seria a agenda cultural da música. Fica aí uma dica pra vocês, que os meninos são fantásticos. Bacana, menino. Eles conhecem tudo. Sabe? Pode usar essa dica sua? Deve. Então vamos usar. Sabe? Mostra aí de sexta-feira o que se toca na Europa, nos Estados Unidos. Sabe? Top. Eles façam uma culinária musical do que se toca de melhor no mundo. Eles são maravilhosos. A gente só deu o toque de uma música e eles já tocaram. Tá assinado aqui o contrato do Gil aqui no Temperando o Papo, gente. Gostei, gostei. Não vai ficar assim não, viu, gente? Depois vai dar ninguém. Aí o AC vem depois, né? O AC vem com o contrato. Aqui, ó. O AC vem com o contrato. O AC vem com o contrato lá. Tá tudo certo. Mas é maravilhoso. Vamos mostrar na prática? Vamos. O que vocês acham que toca na Itália? Na Itália, ultimamente, você tem uma tarantela. Vamos de tarantela? Que tem tudo a ver com... Levanta aí. Tem tudo a ver. Com a receita mexicana, né? Tudo a ver. Não, você tá sabendo mexicana. Mexicana, vamos, era uma vez no oeste. Lembra? Conseguem tirar essa? Era uma vez no oeste com bandeira. Olha lá. Era com Antônio Bandeiras. É difícil também assim. Gente, meu nome é. Gente, que abo, tu mil e coze. Tudo bem e tudo mal. O que se toca na Itália. Olha lá. Gente. Tá vendo? Não, vamos fazer assim. Uma salva de palmas, é o Cambada. Vocês não estão fazendo nada aí, ó. Olha que coisa maravilhosa. Você tá vendo? A gente pode fazer uma viagem cultural através da música, que é o que todo mundo faz sempre. Os meninos são maravilhosos. Faça isso e o teu público pode até pedir. O que que tá tocando na Iugoslávia? Uau, adorei. Vocês vão se lascar, mas vocês vão ter que aprender. Usa o Google aí pra saber o que que... Getúlio com o seu um minuto. Getúlio Borges. Assina aqui que você tá contratado. Assina aqui que eu tô contratado. Isso, assina aí. Tá junto com... Getúlio, vai na boca da garrafa aqui. Faz o teste. Fica aqui, gente, com a gente. Na boquinha, põe uma música pra gente. Ô, Getúlio, que isso? Não tem coragem. Vamos na fila, que você vai pedir intervalo? Vou. Vai pedir intervalo na fila, vai. Vai. Vai.